É dia, é uma festa de cores no céu, papagaio, pandoga, amores ao léu. Quem olha e não cansa é quem sonha, talvez, o sonho de voltar a ser outra vez uma criança. Toda a praia para, só pra ver ela chegar, com seu biquíni branco... Oi, querida, tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Eu vou fazer um lanchinho pra nós e ir lá no banco, como foram as coisas. É, aconteceu um probleminha lá. O chefe determinou mudanças nas minhas férias, sabe? Uma antecipação, viu? A partir da próxima segunda-feira, nós estaremos de férias. Nós não, né, Laor? Eu não. Eu odeio esse teu chefe, esse seu dominâncio peixoto. É um autoritário, chato, bandão, mau caráter. Mas, querido, já estava tudo certo. As férias no mês que vem. E agora, como ficam as minhas férias, as minhas, hein? Calma, 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 querida, calma. Olha, conversa com os teus colegas, com a chefia. Tenta transferir as tuas férias, é mais fácil, viu? Olha, eu vou tomar um banho e depois a gente conversa com calma, tá? Até mais, tchau. É, é... Ai, a Laor, é, pra mim, sempre pra mim, tudo é mais fácil. Ai, que coisa, esse chefe só atrapalha a minha vida, droga! Pô, ui... Tuca! O que é, Lucia? Tuca, sai pra lá, por favor. Sai, sai, sai. Ai, tuca, o pai e a mãe estavam brigando. E era por causa das férias. A mãe parecia muito braba. Ai, eu não sei, mas eu acho que vai dar rolo. Pô, rolo? Nas férias? Ah, assim não dá. O ano inteiro esperando viajar e agora é isso. Droga, nada de praia esse ano. Mas, afinal, quando é que eu vou conhecer o mar, hein? Oi, querido. Oi, tudo bom? Oi, querida, tudo bem? Ai, deu tudo certo. Eu consegui transferir as minhas férias. Ah, que bom, Odete, que bom. As minhas colegas foram muito solidárias. Mas, Odete, sabe, eu também tenho novidades, viu? É, o seu dominância tem uma casa na praia chamada Poucas Ondas. E ele nos ofereceu com um aluguel bem baratinho, um verdadeiro paraíso. Casa baratinha, numa praia chamada Poucas Ondas. Aham. Tudo arrumado pelo seu dominâncio. É. Ai, 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 alaor. É, querida, eu também não conheço essa praia, mas o aluguel é tão baratinho, tão baratinho. E o chefe me falou que tudo joinha, joinha, viu? Vamos pensar positivo, querida, e avisar as crianças, viu? Porque são 20 dias de sol, mar, pescarias... 20 dias, só 20 dias, alaor. É. Mas como? O seu dominâncio achou melhor eu vender 10 dias das minhas férias. Mas é bom, Odete, afinal é mais dinheiro, né? Olha aqui, ó. Alaor, não me fala mais nesse teu chefe. Não me fala mais nesse teu dominâncio. Eu vou ter dor de cabeça horrorosa, alaor. Olha aqui, tá? Aqui é o meu quarto e pra aqui eu trago tem que fazer minha missão. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, eu entro aqui, eu também moro aqui, essa casa é minha. Não, eu não sou o quarto. Crianças, crianças, tudo resolvido, tudo resolvido. Nós vamos passar 20 dias de férias na praia, poucas ondas. E vamos aproveitar bastante, viu? Ai, que show, pai, nem acredito. É, é, isso mesmo. Pai, olha aqui, eu vou adorar, mas sabe, eu preciso comprar os biquínis. E também uma sandália de florezinha, porque eu não posso usar sandália. E eu tenho que estar fashion na praia. Ai, e quantas amigas eu vou poder convidar, pai. Ô, paiê, eu só tô precisando de um boné. Mas eu vou contar a novidade pro Zecão, tá, paiê? Vai, vai, vai. Zecão, Zecão. Vai falar com o cachorro. Pai, paizinho, é só uma coisa. Quando é que nós vamos comprar as minhas coisinhas, hein? Calma, Bete, calma. A gente vai resolver isso, calma, calma. Ai, calma, ai, vou morrer de velha. Ô, Bete, calma, Bete. Pô, cara, deu tudo certo. Deu tudo certo. Vamos pra praia, amigão. Férias. Só pensa em tomar banho de mar. Tuca, Tuca, como é que é o mar, hein? É, é, o mar é assim, um montão, mas um montão mesmo de água salgada. A gente nunca enxerga onde ele termina. E a água vem em ondas, com espuma. A areia na beira da praia é branquinha. Ó, Zecão, não dá pra explicar. Só vendo, Zecão, só vendo. O que é que houve, filhota? Ai, avô. O que houve? Tá chorando de quê? Por causa de quê? Ah, avô. Eu, eu tô muito depreta. Ah, minha filha, vem cá. Dá um abraço na avó. Tá ponto, 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 ponto. Para de chorar, agora conta pra avô o que que tá acontecendo. É que a mãe não vai tirar férias, né? Ai, não acredito. É verdade? E todas as minhas amigas viajaram, foram pra praia, pro hotel fazenda, pra casa da avô. E eu nem isso posso fazer, eu já moro contigo. Pois é, pois é. Mas filhinha, o que que é isso? Por favor, para um pouquinho. Olha só, pense nas coisas positivas. Olha só, tu podes ir à piscina, ali no centro comunitário, né? Tu podes fazer um cursinho de artesanato, olha que coisa linda, né? E ficar costurando e trabalhando com a avó aqui, né? Vamos fazer uns passeios por aqui mesmo, bonito, não acha? Chica, chica, eu tenho más ideias. Eu não quero nada disso. Mas o quê? Eu quero viajar, eu quero viajar. Ah, mas que pecado. E esta criança, quer saber de uma coisa? Eu vou é olhar a água do meu chumarrão, que eu ganho mais na minha vida. Pelo amor de Deus, eu não acredito em uma coisa dessa. Olha, nós precisamos ter uma conversa muito séria, viu? E combinar tudo sobre as férias na praia. E nada de estressar a mãe de vocês. E uma coisa, todo mundo vai ter que ajudar nas tarefas da casa. Claro, claro. Pai, pai, eu só queria saber uma coisa, né? Quando é que eu vou convidar todas as minhas amigas e comprar a minha coleção de biquíni? Isso aí que eu queria saber. Bete, Bete, Bete. Olha, para começo de conversa, tu vai comprar um biquíni, viu? E vai convidar só uma amiga também. Ai, pai, tudo ruim. Ai, que sem graça. Tu, Caí, tu pode comprar um boné e convidar um amigo. Ah, e vai cuidar de tudo que o Zecão precisa, viu? Tá legal, pai. E eu vou convidar o Tinta, né? Porque o Jura foi passar as férias na casa da madrinha. Ai, ai. Ai, ai, não. Ai, ai, não. Ai, ai, não. Para de brigar vocês aí. Tchabu, sai, tá? Tchabu, sai, tá? Tchabu, sai. Tchabu, sai. Toda a praia para, só pra ver ela chegar. Com seu biquíni branco, ela veio pra arrebentar. Pele morena, cabelos, noios e um corpo estrutural. Aproveita pra exagerar, porque sabe que é a melhor. Na areia, lá de espelar. E agora, o que acontecerá na praia Poucas Ondas? Não percam o próximo episódio.